Me chamo Ramon Loiola e hoje nós tivemos o privilégio de sobrevoar aqui conhecido como Pedra do Talhado. Então aqui a Pedra do Talhado dá para você visualizar várias cidades, dá para você visualizar a cidade de Coreaú, a cidade de Moreaújo, adiante depois do açude o distrito de Padre Niares. Este açude bem grande que vocês veem na imagem é o açude da volta, faz da volta. Então aqui é um dos pontos mais altos de Alcântara. Alcântara que aqui é na Serra, aqui a Pedra do Talhado é no distrito de Ventura. Então aqui eu estou fazendo a cobertura deste voo, eu me chamo Ramon Loiola, agradeço a todos que estão curtindo, compartilhando e comentando meus vídeos. Então aqui nós estamos na Pedra do Talhado, no distrito de Ventura. Aqui é um dos pontos mais altos de Alcântara, Ceará e daqui de cima dá para ver várias cidades. E segundo eu me interi aqui do assunto, dá para ver até o mar. Infelizmente estava fumaçando devido ao período para o agricultor plantar, então a visibilidade não estava boa. Mas deu para visualizar várias cidades, o açude vai dar volta e como já falei. Então até mais e que Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 No, I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate, I attack I wanna feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 Strumming up, 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 don't be scared Strumming up, 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 don't be scared Se inscreva no canal.